A CIDADE NO BRASIL 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 Palmas pra ele, velho! Nosso próximo participante é o Eleonar, que tá de Spider. Pode subir. Palmas pra ele! Parabéns! Agora vem o Paulo Visto, que tá de grande volume. Ai, cacete! Parabéns! Nossa próxima participante é o Pupuxa, que é a Kayane. Oi, carai! Tira, vem pro pessoal do trá, meu Deus! Parabéns, vamos para a Manha! Vem aí a Juliana, que tá de Giudino Mask. Uma versão do Flurry, pode subir. Parabéns! 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 Arrasou! Parabéns! 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 Caralho! Caralho! Arrasou! Parabéns! Não posso perder, mas o público tem. Qual o público é ela? O teu povo, o teu povo, o teu povo. Parabéns! Nossa próxima participante é a Gabriela. De novo! Palmas! Gente! Palmas! Palmas que juntaram! Ele não ganhou esse joelho aí, velho. Nossa próxima participante é a Gabriela. Nossa próxima participante é a Gabriela. Que beijão! 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 Parabéns! Nossa próxima participante é a Luana Gomes. Que beijão! Olha o fim, beijão! Que beijão! Parabéns! 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 Ébony, eu sei que é Ébony. Nossa última, mas não menos. Ébony! 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 E agora temos o fim ao nosso concurso prospecto.